Nativa da Ilha, querida, comemorando 35 anos de carreira, de profissão, de ofício, dedicados à arte da cena. Muito feliz, eu comecei a fazer as contas, porque foi uma casualidade, a gente tem deixado, como diz a música, a vida me levar. E aí, quando o projeto Dona Bilica na Praça foi aprovado, em 2021, eu fiz para comemorar os 30 anos da Dona Bilica, só que o edital do fundo de apoio às culturas da Prefeitura Municipal, que eu estou fazendo esse projeto com esse patrocínio, ele só pagou esse ano, querida, em 2023, então já deu 30 anos da Bilica, eu falei, tá. E agora, como é que vai ser? E eu tinha uma pauta no TAC, para fazer o Desajustada. E aí eu comecei a fazer as contas dos anos, eu disse, gente, eu estou fazendo 35 anos de carreira, eu olho para essa câmera aqui, né, 35 anos de carreira e 25 anos da Pé de Vento Teatro, que é a companhia onde, né, fomentamos aí a difusão da arte da palhaçaria, do circo, né, onde eu tenho o repertório dos espetáculos, a gente faz as oficinas, circo da Dona Bilica, escola de palhaço, então é muita coisa, né, eu comecei a botar, gente, então vamos comemorar. Depois dessa pandemia, é só comemoração, Elayne. Que coisa boa, né? Tô nessa, tô nessa. Essa coisa é mão à vida, né? Tô nessa, mas eu sou jovem, tá, eu tenho 30 anos. E me conta uma coisa, como é que foi, assim, para essa Vanderleia, né, menina, como é que foi querer ser atriz, querer esse mundo da palhaçaria, que também é um mundo difícil, né? Eu dedico a esse início a minha grande mestra, que iniciou, né, que foi a pessoa que me iniciou, a nossa querida Carmen Fossari, que nos deixou, tristemente, sempre falo, e hoje ela tem um teatro com o seu nome, né, o Teatro Carmen Fossari, o antigo teatro da igrejinha ali da UFSC, para quem não sabe. Eu tinha 18 anos, perdida, aquela adolescente perdida, desamparada pelo sistema, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, não tinha condições de passar no vestibular, sabe, aquele embasamento, porque a gente tinha que lutar muito, e não passava no vestibular, tentava fazer engenharia de alimentos, não passava. Engenharia de alimentos não passava. Frustrada, arrasada, sou nascida e criada, né, gente, sou manezinha da Trindade, tá? Nasci de criada, aí, andando ali pela universidade, porque, sabe aquela adolescente, vou andar pela universidade, aí eu entrava na biblioteca, ficava visualizando eu lá dentro. Andava pelos corredores da universidade, desamparada, perdida, louca para estudar lá dentro, e vejo um cartaz, um muralzinho ali do socioeconômico, CCE, não sei onde é que eu vi o cartaz. Oficina de teatro, no DAC, UFSC, eu falei pronto, não consegui passar no vestibular, mas eu faço curso aqui dentro, dentro de alguma maneira. Mas não tinha nenhuma aptidão, nada, 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 ninguém na família, minha família não é das artes, meus pais são campesinos, são agricultores, minha mãe é dona de casa, meu pai é trabalhador, a vida inteira na obra, trabalhando de mestre de obra, não tinha nada de arte, não tinha nada, 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 nada. E aí, a vida me levou, a vida me levou para esse lugar, e ali eu fiz dois anos e meio de curso, curso permanente de teatro, aulas maravilhosas, com professores maravilhosos, disciplinas, era uma universidade praticamente, tinha aula de tudo, improvisação, teatro, vantagem, canto, tudo, 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 tudo. Aí a Carmen, um dia, pediu para a gente ler uma... Ela falou assim, conta essa história, provavelmente as pessoas vão ver meus vídeos, todos os vídeos eu conto essa história. Aí ela assim, gente, agora nós vamos fazer um exercício, nós vamos ler uma tragédia, um drama, a peça O Burrei de Alfredo Jarrê, uma leitura dramática. Aí, fulana faz esse papel, ciclana esse, Vandeca faz o paiubu, não sei o que, aí eu... Leitura dramática, para quem não sabe, tu pega lá o texto e fica lendo no palco, né? Aí, improvisamos lá o figurino, eu tenho até a foto disso, tá? Porque na época não tinha internet, celular, rede social, YouTube, não tinha nada, ninguém gravou, alguém bateu a foto e ficou esse registro. Aí, convidamos pessoas para assistir, tal, tal, tal. E aí, quando eu entrava para fazer a leitura, o pessoal ria. Aí, no final da peça, ela sentada, aquele jeitinho que ela fica na plateia, porque ela era diretora, ela ficava com as mãos assim, ó, ela ficava com as mãos assim. Aí ela sentada, né, aí a gente foi lá, falou com ela, muito bom, muito bem, mas, Wanderleia, tu não das para a tragédia, tu és cômica, daqui para frente só vais fazer comédia. E aí ela deu a luz, né? Ela deu um insight para mim. E a partir daí eu comecei a olhar para a comédia e investigar a comédia. E aí, um dos professores, das professoras que ela trouxe, foi uma mulher que tinha vindo de Paris, recém-chegada da escola de Lecoque, que é uma das escolas, para quem não sabe, assim, é uma referência na escola do Cômico, em Paris. E essa mulher fez esse curso lá. E ela chegou direto e caiu de paraquedas no curso da Carmen. E começou a passar o que ela aprendeu lá, gente. Máscaras, comédia de l'arte, clown, que na época falava clown. Clown, porque somos todos colonizados pelos europeus, então a gente falava clown. E aí me despertou o interesse pelo circo. Comecei a me apaixonar, decidi, vou fazer teatro na minha vida. Minha família, pelo amor de Deus, mulher, como é que vai viver de teatro? Que loucura é essa? Como é que vai ser isso? E aí, em Santa Catarina, não tem uma universidade para teatro. Não tinha na época. Não tinha, tá, gente? Agora tem. Tinha licenciatura na UDESC. Eu falei, então vou fazer licenciatura. Não quero ser professora, mas eu quero ser atriz e vou fazer. Aí me matriculei na UDESC, passei. Era menos de um por vaga. Não tinha como não passar. Me lembro da banca, da aula prática. Era o faleiro, acho que a Vera Colasso. Fiz ali, passei. E aí me joguei de cabeça. E eu era uma aluna muito chata. Porque era licenciatura, era voltado para dar aula, né? Eu falava, tá bom, gente. Olha aqui, eu estou fazendo isso, mas eu não gosto, tá? Eu quero ser atriz. Então eu deixava os professores de cabelo em pé, assim. Eu era muito chata. E aí, aquela coisa, né? Eu sinto que agora, que eu estou com 50... Eu vou falar minha idade para a gente. Não adianta, eu vou ter para a mesma. Problema, não. Eu vou fazer 53 esse ano. E eu sinto, não sei, assim... A maturidade faz você olhar para aquela menina jovem com outros olhos, assim. Abraçar ela e falar, vem cá, vamos juntas, então. Porque aquela sou eu. Então olhar para essa história que você faz durante 30 anos estudando a arte da cena, estudando como fazer teatro, como fazer comédia, como provocar o riso no outro, as técnicas, os cursos que eu fiz. Porque não tinha nada que profissionalizasse alguém nessa área. Não existe uma universidade como existe para doutor, para ser advogado, para ser médico, para ser enfermeiro, para ser dentista. Não existe, gente. É um desamparo total. Tem o circo tradicional, o teatro, que é oriundo dessa manifestação popular, do circo tradicional. Mas tem o teatro. Então, onde uma pessoa que não é do circo tradicional, que é do teatro, resolve ser palhaça. Onde ela se enfia nisso? Então a gente usava as armas que a gente tinha na época. Estudava, viajava, fazia curso fora. E depois com livros. Era difícil ter um livro para estudar, para ler. E aí depois veio os grupos de teatro. E nos grupos de teatro que eu participei, eu tive sorte que as pessoas também tinham essa vontade de pesquisar a linguagem da comicidade. E aí fui adquirindo experiência. Breve resumo. É um breve resumo de uma vida, né? E tu te lembra do teu primeiro espetáculo profissional? Como é que foi? Onde é que foi? O que foi? Profissional? Tipo assim, sou atriz, agora vou fazer um show e tal. Sim, eu ainda fazia universidade. E aí nós... Na verdade foi a dona Bilica, né? Assim, que me lançou muito como profissional, né? Porque quando eu me formei, eu comecei com 18 anos. Mas com 24, eu decidi, tipo assim... Porque eu ainda estudava, né? Fazia faculdade, então eu fazia bicos, né? Pra quem não sabe, bicos seria tipo assim... Uma empresa... O sindicato me contratava pra fazer uma intervenção, fazer uma esquete, pra fazer uma manifestação pros operários, pros trabalhadores. Então a gente fazia esquetes. A gente fazia vários eventos, assim, pra... Fazia festa de aniversário, né? Criava personagem. Então eu tava transitando ainda nessa... Usando as minhas habilidades de atriz. Quando eu crio a personagem, dona Bilica... Eu, que na época eu comecei com o Geraldo Cunha... Nós fazíamos dona Bilica e seu maneca... Pra quem é das antigas vai lembrar. A gente começou a fazer nos ônibus. Aí foi um boom, assim, né? Que o Sérgio Grando, o ex-prefeito Sérgio Grando... Convidou a gente pra apresentar nos ônibus, né? Manezinho de passagem se chamava o projeto. E aí era incrível, assim... E aí foi um boom, assim... Foi, tipo, profissionalizou... A gente começou a ser chamado... Não parava, agenda lotada. E nós tínhamos uma pesquisa de clown... No nosso grupo... Que era um grupo da universidade. Era um grupo que tinha o apoio da Universidade da UDESC. Então a gente participou de festival no Uruguai... A gente viajava... Era um espetáculo que se chamava Clowns. E depois... Com a Dona Bilica... Os espetáculos a gente foi criando... Temporada na Igrejinha... E quando a gente montou o Pé de Vento Teatro... Aí a gente montou um espetáculo também... Que foi muito sucesso... Que daí também consolidou bem a minha carreira... Que foi de Malas Prontas. Que é um espetáculo sem fala também. Na linha do Desajustada que eu tô fazendo agora. Legal... Pra quem ligou ao rádio agora... Estamos conversando com a Vandelé... A nossa querida Dona Bilica... Que está aí celebrando 35 anos de vida profissional. E agora pra celebração desses 35... Tem algum show? Alguma coisa preparada? Ixi... Macarrada de coisa, querida. Macarrada... Eu até vou pegar aqui o script. Porque assim... Quando nós decidimos... Eu decidi fazer a comemoração... Aí... Fechei as datas do edital... Esse projeto... Dona Bilica na Praça... Ele começa dia 20... 20 de abril... Com uma live... Às 8 horas da noite... No YouTube da Pé de Vento Teatro. Então essa live... Ela vai... A gente vai ter a... Ai meu Deus... Eu fiz um negócio aqui... Essa live vai ter... A exibição do documentário... Dona Bilica naquele tempo... Com... Intérprete de Libras... Bem legal... É um trabalho... O Dona Bilica na Praça... Tem a acessibilidade... Então a comunidade surda... Vocês que conhecem pessoas surdas... Por favor... Convide para prestigiar... Porque vai ter intérprete de Libras... Então dia 20... Às 20 horas... A live... E daí... 21... 22... 23... Eu apresento em praças... Às 11... E às 4 da tarde... Se quiser... Eu posso passar aqui... As datas... Depois a gente pode botar no... Né... É... Dia 29... E dia 30... Encerramento do projeto... Dona Bilica na Praça... Às 11... Aqui na Praça das Areias... Alô... Comunidade do Campeche... Alô... 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 11 horas... Dona Bilica na Praça... Na Praça das Areias... Dia 30... Dia 30... Por favor... E... Às 4 horas... O encerramento do projeto... Vai ser lá na freguesia do Ribeirão... Com... É... Naquela pracinha que fica em frente à igreja... Ali do Ribeirão... E olha só que casualidade... Está acontecendo no mesmo dia... Na mesma hora... O Instrumental Floripa... Ótimo... E aí a Dona Bilica vai ocupar a praça junto com eles... Mata... Falei pros meninos... Abram um buraquinho aí... Na na na... Vou me meter no meio dos músicos... Vai estar o pessoal tocando sax... Tocando alguma coisa lá... E a Dona Bilica vai aparecer... Mata... Dona Bilica Instrumental... Dona Bilica Instrumental dia 30... Na Praça do Ribeirão... Então serão 10 dias de celebração... Que vale mesmo... Porque é uma carreira brilhante... Uma carreira de alegria... Para a cidade de Florianópolis... Um trabalho maravilhoso que tu fazes... E é uma honra para nós... Estarmos aqui contigo... Falando sobre esse teu trabalho... Muito obrigada... Querida... Então tá... A gente agradece aí a nossa... A Dona Bilica... Viu... Depois a gente bota também na página do... Da rádio... Todas as informações certinhas... Das apresentações... Ah... Posso falar uma coisinha... Bem rápida... As apresentações são gratuitas... Tá... Da praça... Então é só chegar com o intérprete de Libras... O patrocínio é do fundo... Do fundo de apoio à cultura... Da Prefeitura Municipal... E no desajustada... Os ingressos para o TAC... No dia 29... Você pode adquirir no site da BlueTicket... Beleza então... Então vamos prestigiar os artistas locais... Da nossa turma aqui... Que faz a cidade feliz... Durante o ano todo... E agora é a hora também da gente... Retribuir... Todo esse carinho... Todo esse trabalho... De 35 anos... Da nossa querida Vanderléia... Viu... A Dona Belica... Obrigada querida... Obrigada gente... Um beijo... Espero vocês... Um beijo...